Vou te mostrar nesse vídeo um comparativo do Galaxy A32, Redmi 10 e o Galaxy A22. Afinal, quais são as diferenças que temos entre estes celulares? É esse que você vai conferir no vídeo de hoje. Então, bora lá! Temos aqui três modelos, então, dois da Samsung e um da Xiaomi. E agora eu quero trazer realmente os detalhes para você. Vamos começar pelo design entre os modelos. Começando aqui pelo Galaxy A22, tem aqui o celular na cor preta, mas tem algumas outras cores também disponíveis no mercado. E aqui temos o celular totalmente liso. A sua formato de câmera está todas acopladas numa mesma lente, com o formato de cooktop, onde no final, abaixo, temos a sua LED de flash. Já aqui no Galaxy A32, também temos um celular liso, onde as suas câmeras são diferentes. Elas são isoladas, muito parecido com o celular do LG Velvet. Já o Redmi 10, também totalmente diferente entre os três, mas também com uma cor totalmente lisa. Aqui no caso é a cinza, mas também tem a branca. E a branca com um degradê azul. E assim fica o formato traseiro do celular, que normalmente é o que realmente mais diferencia entre eles. Aqui no Galaxy A22, entre os três, é o celular que mais pega marca de dedo. O Galaxy A32, ele também pega um bocado de marca também, porém não é com tanta intensidade como o Galaxy A22. Já o Redmi 10 é o que menos apresenta marca de dedo e também temos aqui uma cor fosca. E mesmo quando a luz da LED bate, ele traz aqui um degradê um pouco de brilho de cores diferente, mas não dá um espelhamento como acontece com os outros dois modelos. E o seu formato de câmera entre os três é a mais saltada, onde também todas estão acopladas numa mesma lente, tendo ainda um destaque para a câmera de 50 megapixels. Nós temos aqui na sua lateral o seu botão Power, que é o botão de ligar e desligar nos três modelos. Só que aqui no caso eu tenho o Galaxy A32 5G, que acaba tendo a sua impressão digital no botão. Só que o Galaxy A32 4G, que é o que está aqui em questão neste vídeo. E ele, a impressão digital, é na tela. Já o Galaxy A22 e o Redmi 10, conforme mostra aqui no vídeo, ele realmente vem com a impressão digital no botão. Já na sua outra lateral, nós temos o espaço de gavetas de chips e cartão de memória microSD. O chip de operadora, né? E temos aqui dois espaços de gaveta para os chips de operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. Agora vamos falar da tela deles. Se temos aqui uma diferença também entre eles, tanto o Galaxy A32 quanto o Galaxy A22 tem uma tela de 6.4 polegadas. Enquanto aqui no Redmi 10, nós temos uma tela de 6.5 polegadas. Eu sei, a diferença é pouca, mas ela existe, então o Redmi 10 acaba tendo uma tela maior. Só que o Galaxy A32 e o Galaxy A22 tem uma tela Super AMOLED. Enquanto aqui no Redmi 10, nós temos uma tela IPS LCD. E o que isso muda, Eliseu? Muda que quando você está em um local com um ambiente com muita claridade, como por exemplo o sol, você tem uma percepção, uma qualidade melhor de imagem nos celulares que tem a tela Super AMOLED, comparado aos celulares que tem uma tela IPS LCD. E não é só isso, né? Aqui no Redmi 10, nós temos a resolução Full HD+. Aqui no Galaxy A32, nós também temos a resolução Full HD+. Enquanto aqui no Galaxy A22, nós temos uma resolução HD+. Então, entre os três, embora a resolução dos dois seja igual do A32 e do Redmi 10, A32 sai na frente, porque tem uma tela Super AMOLED com a mesma resolução que o Redmi 10. Mas uma coisa que é legal entre os três é que a sua velocidade da sua tela é de 90 Hz, seja no A22, seja no A32, seja no Redmi 10. Você não vai ter problema com relação a isso. E falando em experiência, né? E se você quer melhorar a experiência dos seus aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, o seu celular, eu lhe recomendo e te faço o convite para fazer parte da família Compa Aprovada. É isso mesmo, vai? Se inscreve no canal e deixa o sininho ativado para sempre ficar por dentro de sempre quando eu trago um vídeo novo aqui no canal. Agora, deixa eu falar um pouquinho como é que fica, né? Aquela jogatina. Como é que fica a fluidez desses celulares, hein, Eliseu? Uma coisa que é muito importante para a gente saber se o jogo vai rodar bem é saber o seu processador. E aqui, nós temos uma diferença entre eles também. Tanto o Galaxy A22 como o Galaxy A32, ele vem com o processador Helio G80 da MediaTek. Enquanto aqui no Redmi 10, nós temos o processador Helio G88, que também é da MediaTek. E o que isso muda, Eliseu? Olha, já vou te adiantar dizendo que o Redmi 10, ele vai ter um desempenho superior aos outros dois modelos por conta do seu processador. Só para você ter uma ideia, na AnTuTu, o Galaxy A22 teve a pontuação de 203.126 pontos. Já o Galaxy A32, por conta de eu ter aqui o A32 5G, eu peguei a informação que nos apresenta no site da Kimovil, que informou que a AnTuTu dele deu a pontuação de 200.458 pontos. Então, o Galaxy A22 até se saiu um pouco na frente comparado ao Galaxy A32 pelos testes da Kimovil. Porque aqui no Galaxy A32 5G, o processador é outro. Já o Redmi 10 teve a pontuação de 255 mil pontos e 939. Então, eles saiam muito na frente, a fluidez realmente é um pouquinho melhor. E além disso, tem várias versões disponíveis para você comprar no Redmi 10. Essa versão que eu peguei aqui é a versão com 6 GB de memória RAM. O que acaba ajudando também você ter uma fluidez melhor aqui no aparelho, já que você tem um pouco mais de espaço de memória RAM comparado aos outros dois modelos, que é de 4 GB. Além disso, nós temos aqui 128 GB de armazenamento no Redmi 10. Tem a versão também de 64, mas eu peguei a de 128. e ambos os dois modelos é vendido aqui no Brasil também com a versão de apenas 128 GB de armazenamento interno. O sistema operacional que já vem de fábrica neles já é o Android 11. Não precisamos se preocupar com isso, porque provavelmente vai ter novas atualizações sem dor de cabeça para a segurança do seu aparelho. Agora vamos falar um pouco das suas câmeras. Temos uma diferença também aqui entre eles e eu quero aqui começar falando sobre o Galaxy A22. Aqui no Galaxy A22, nós temos uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e o seu sensor de profundidade, aquele que ajuda a você fazer aquela foto de desfoque, onde você ou o objeto que estiver centralizado irá ser focado, enquanto todo o fundo irá ficar desfocado. E já aqui no Galaxy A32 4G, temos uma diferença. A sua câmera principal é de 64 megapixels, a sua câmera grande-angular é de 8 megapixels, a sua câmera macro é de 5 megapixels, e o seu sensor de profundidade também é de 5 megapixels. Então, em relação pelo menos a megapixels, ele tem uma qualidade melhor do que a do Galaxy A22. Já aqui no Redmi 10, pois é, todos eles têm um megapixel, a sua lente de câmera é diferente, porque aqui no Redmi 10 temos uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels, e o seu sensor de profundidade de 2 megapixels também. Vai aparecer umas imagens comparativas para você, embora não tenha o Galaxy A32 4G, eu vou estar mostrando algumas imagens do A5G para você ter uma noção, embora as câmeras sejam diferentes. Mas eu também já trouxe em outros vídeos detalhes do Galaxy A22, os testes de câmera completos sobre ele, aqui do Redmi 10, a mesma coisa também, então você já consegue ter uma informação mais completa entre eles, mas eu tenho que dizer que eu achei que o Redmi 10 poderia ser um pouquinho melhor na relação das suas câmeras. Já a sua câmera frontal, temos diferença, né? Aqui no Galaxy A22, nós temos uma câmera frontal de 13 megapixels, enquanto no Galaxy A32 4G, temos uma câmera de 20 megapixels aqui dentro, sendo então entre eles o celular que tem a maior câmera em relação a megapixels, porque aqui no Redmi 10 a câmera é de 8 megapixels. Os três celulares conseguem gravar em Full HD, seja na câmera traseira ou seja na câmera frontal. Eles vêm com a tecnologia 4G em ambos os modelos e 5.000 mAh de bateria, mas temos uma diferença aqui, que embora o tamanho da bateria seja o mesmo, o Redmi 10 consegue ter um super carregamento de 18 watts, enquanto o Galaxy A32 e o Galaxy A22 é apenas de 15 watts. Em teoria, é para ser um carregamento mais rápido aqui do Redmi 10, mas eu particularmente não vejo praticamente nenhuma diferença entre eles em carregamento, é coisa muito pouca mesmo, quase nem notória, mas temos sim essa diferença e eu tenho que te contar. Agora vamos falar um pouco sobre o som, pois é, a potência de som que temos aqui neles, porque temos o diferencial. Aqui o Galaxy A32 e o Galaxy A22, nós temos um som mono. O que isso significa? Só tem saída de som, uma caixa de som, apenas em um lado do celular. Já o Redmi 10 não. O Redmi 10 ele veio com um grande diferencial, que para mim este é um deles, porque nós temos aqui um som estéreo, com uma qualidade bem legal por sinal. Isso não significa que tem som embaixo e tem caixa de som aqui na parte de cima também. Então, por exemplo, se estiver jogando com o Redmi 10, embora talvez tampe um pouco aqui a saída de som na parte de baixo, o som vai continuar saindo na parte de cima. Mas a qualidade sonora, seja do A22, do A32, ela é legalzinha sim. E também eu tenho que falar um pouco sobre a proteção, é muito importante falar sobre isso. Por quê? Aqui no Galaxy A22, nós não temos a presença do Gorilla Glass. Já aqui no Redmi 10, temos o Gorilla Glass 3 e no Galaxy A32, o Gorilla Glass 5. E o que é isso, Eliseu? Que negócio é esse de Gorilla Glass? Pois bem, eu vou te explicar agora. O Gorilla Glass é uma película de vidro protetora colocada no celular para ajudar a evitar arranhões e também proteger de quedas acidentais. Já o Galaxy A22, por não ter dos três modelos, ele acaba sendo o mais frágil. Então, claro que você tem que colocar a capa, seja no Redmi 10, seja no Galaxy A32. Aqui no Galaxy A22, o cuidado tem que ser ainda maior se você optar em comprar este aparelho. Entre os três, acaba sendo o Galaxy A32, o que tem a melhor proteção, já que temos aqui o Gorilla Glass 5 comparado ao Redmi 10, que é o 3. E o preço, Eliseu? Como é que fica a questão do preço entre eles? Eu estou em dúvida em comprar, mas eu quero realmente saber qual é o mais barato. Vamos lá. Eu quero te explicar e te ajudar da seguinte maneira. Não vou falar somente sobre o preço aqui. Vamos ver o que é melhor para você. Em preço? Vamos começar realmente pelo preço? Sim. O Redmi 10, ele está mais ou menos na casa dos 1.400 reais. Eu consegui comprar ele por 1.100 reais com o cupom que teve no AliExpress. Eu até te indico sempre a fazer parte dos nossos grupos de oferta lá. Eu sempre trago promoções muito boas. E se você ficar lá por dentro, também consegue aproveitar. Eu consegui ele por 1.100, mas ele normalmente fica realmente na casa dos 1.300. E fora isso, você vai ter que pagar também a taxa. Eu fui taxado, foi uns 240 reais de taxa. Ficou quase 1.400, 1.100, mas era uns 1.120, mais ou menos. Quase 1.400 reais. Um ótimo preço para este celular, porque temos 128 GB de armazenamento interno, mais 6 GB de memória RAM. Já aqui o Galaxy A32, ele fica aí na faixa de mais ou menos uns 1.500, 1.600 reais no momento em que eu gravo esse vídeo. Enquanto o Galaxy A22, neste momento, está na casa dos 1.200 reais. Mas agora eu quero aqui trazer a minha análise final de tudo. Eu estou procurando um celular que seja bom e barato. Vai de Galaxy A22. Ele vai ser praticamente a mesma coisa do Galaxy A32. Se você se foca em câmera, o Galaxy A32, na minha opinião, é o que vai mais te atender. Mas se você está querendo realmente mais um poder de fogo, se foca mais em jogos, aqui o Redmi 10 vai ser a sua melhor opção. Porque temos aqui um processador mais potente comparado aos outros dois. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mais uma vez te peço. Vai, deixa aí o seu like, participe do vídeo. Eu gosto sempre de te ver aqui participando. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.